A partir de agora você confere mais uma edição do programa Para quem tem fé Hoje nós entramos no universo budista Que é um sistema filosófico e espiritual Fundado por Siddhartha Gautama No século VI a.C. O budismo é orientado pelos ensinamentos de Buda Que nos direciona ao caminho da libertação Através de nossas crenças espirituais O budismo se baseia em nosso condicionamento mental Que dependendo do grau de plenitude Pode levar ao nirvana Que é o grau máximo de elevação espiritual No espiritismo nós cremos na lei de causa e efeito Já no budismo se chama lei de karma Que segue a mesma lógica Ou seja, se fizermos coisas boas Coisas boas acontecerão em nossas vidas Já se fizermos coisas más Coisas más acontecerão Outra semelhança que encontramos com o espiritismo É que também são reencarnacionistas Acreditam que o ser humano Deverá reencarnar diversas vezes Até que chegue em um estado de pureza espiritual E chegue ao fim das reencarnações O número aproximado de seguidores no Brasil É de aproximadamente 240 mil pessoas Calcula-se que cerca de 376 milhões de pessoas Ao redor do mundo Sigam a doutrina budista Confira agora o universo dos budistas Nós estamos hoje aqui no programa Para quem tem fé Conversando com a monja Kelsang Mudita E neste local que é o centro de meditação Kadampa Mahabodhi Onde acontecem aulas, preces E sessões de meditação guiadas A monja segue a nova tradição Kadampa Que faz parte do que se chama de budismo moderno Em primeiro lugar, monja Muito obrigado por nos receber aqui Para este bate-papo Obrigada por vocês terem vindo Como é que foi a sua primeira conexão Com o budismo, monja? Com o budismo? Sim Um dia eu estava passando na Fradique Coutinho Que era onde a gente tinha a sede anteriormente Lá tinha uma grande parede Tinha um banner enorme Com uma foto de Gheshkel San Yatso E dizia assim Em cima Mude sua mente Mude seu mundo Eu falei É aqui que eu quero ver O que é isso Aí tinha o telefone Eu liguei Falei Como eu começo? Aí a pessoa que me atendeu Falou Vem aqui numa quarta-feira E tal Ah, legal Fui Aí eu nunca mais saí Sônia Nelson É uma grande alegria Estar na casa de vocês Muito obrigado por nos receber Inicialmente eu queria perguntar Se antes de serem praticantes do budismo Vocês estavam próximos de uma outra religião Tinham a prática de uma outra religião No cotidiano de vocês Então, antes do budismo Eu era católica Não tão praticante Mas era católica E você, Nelson? Bom, eu já fui o mais aventureiro Eu já estudei várias religiões O catolicismo, o espiritismo E agora eu estou no budismo Estou estudando o budismo Qual é a sua necessidade de procurar? Qual era e qual vem sendo essa necessidade? De onde parte isso em você? Essa busca? Essa busca começou a seguinte A gente está Vários caminhos a gente segue Para encontrar alguma coisa E no budismo eu descobri Que o que você busca realmente É ser feliz Por mais que você vá por todas as religiões Todos eles querem a mesma coisa Ser feliz E no budismo eu vi Que tem uma forma diferente De você ser feliz Sem sofrimento Com mais alegria Com mais paciência Com mais calma E com mais dedicação Desde criança eu busco respostas E busquei muitas religiões E buscava muitas outras Maneiras de descobrir isso O que é isso? O que é isto? Por que a gente está aqui? O que é essa vida? O que é isso? E aí fui buscando, buscando, buscando E aí um dia eu vi isso Mude sua mente Mude seu mundo E eu falei Isso para mim é uma chave Essencial É fundamental É óbvio Porque até então Eu estava tentando mudar o mundo O que aconteceu na sua vida Nesses dez anos Assim Para você chegar daquela pessoa Que viu aquela frase Que te causou impacto Para se tornar uma monja Que hoje Provoca esse impacto Em tantas outras pessoas Porque eu encontrei as respostas Porque eu encontrei as respostas Todas Não tem dúvida No budismo você não fica com nenhuma pergunta sem resposta Claro que talvez se você me fizer todas as perguntas agora Você continue com muitas dúvidas Mas isso a gente vai descobrindo Conforme a gente vai se aprofundando Dentro dos ensinamentos de Buda Quando alguém procura uma religião Certamente ela está passando por algum momento de dor Se não tiver uma curiosidade muito forte E o acolhimento é fundamental Então as pessoas acolhem As pessoas que chegam E o budismo você começou em que momento? Assim A ser um praticante mesmo? Olha É Foi uma coisa assim Eu fiz um curso de aperfeiçoamento Né De fé e tal E a pessoa falou do budismo Aí eu comprei um livro Na uma livraria E eu li esse livro inteirinho várias vezes E dali pra cá Desde acho que 18 anos Eu continuo sempre estudando Mas nunca achei uma Um lugar onde tinha realmente os ensinamentos do budismo Conheci uma outra instituição E depois eu conheci essa escola Que é o Kadampa E comecei a estudar dentro do Kadampa E eu já estou há dois anos e pouco estudando lá dentro E foi daí pra frente que eu comecei a entender Que eu sou um budista mesmo E que através dele eu consegui Acalmar a minha mente A ter uma vida mais tranquila E comecei a compreender mais as pessoas Que nos rodeiam Os que estão ao nosso redor O nosso guia Eu acho que é o Sangyatsu Ele é um monge tibetano Essa história é bonita Eu vou contar pra vocês Fique à vontade Ele é um monge tibetano Mas quando ele Na época dos anos 70 Ele foi convidado pelo guia espiritual dele A cuidar de uma comunidade Que estava se formando na Inglaterra E ele foi Só imagina Sem falar uma palavra Em inglês E ele tinha tradutores E ele tentava ensinar o budismo Da forma como ele aprendeu no Tibete E ele não conseguia Tocar o coração das pessoas E ele voltou pro guia espiritual dele E disse Não está dando certo E o guia espiritual dele Disse pra ele Os meus discípulos são tibetanos Os seus são ocidentais Você precisa adaptar Os ensinamentos de Buda Pra linguagem deles E aí Ele fez isso Aprendeu falar inglês Escreveu mais de 20 livros em inglês Fez essa adaptação A nossa tradição Eu não sei das outras Mas é uma tradição muito grande Muito forte Que é a nova tradição Kadampa Kadampa Que é uma tradição ocidental Fundada por ele na Inglaterra Com sede na Inglaterra O Dalai Lama hoje É uma figura Bem Problemática Eu diria Dentro do budismo